Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal. Quero agradecer a todo mundo que tem participado, todo mundo que tem se inscrito, muita gente compartilhando os nossos vídeos, muita gente fazendo parte da nossa família Enigma do Oriente. Gratidão total a todos vocês que fazem desse canal esse verdadeiro sucesso. O nosso tema de hoje, pessoal, é como está o coração dessa pessoa em relação a você, tá? Você vai pensar na pessoa que você gosta e vamos descobrir como está o coração dessa pessoa em relação a você. Final de ano chegando, né? Então, mais nada, nada mais justo do que você saber como está o coraçãozinho do ser humano que você tem a esse apego, o ser humano que você gosta. Bom, antes de mais nada, eu quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu me chamo Igor Silva e vamos para mais uma super tiragem. Ah, mais uma coisinha. Promoção do nosso trabalho de final do ano, tá? Para você começar o ano novo com uma energia melhor aí na área do amor e também na área financeira, tá? É um trabalho de prosperidade para o amor, prosperidade para o amor e prosperidade financeira. Mais detalhes no WhatsApp que está na tela do vídeo aí. Opção 1, minha mãe é Ansan, essa poderosa orixá e abá maravilhosa, mãe é Ansan. Opção 2, pai é Oxóssi. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, a mãe é Manjá. Opção 4, o pai é Ogum. Para quem nunca teve nada sério com essa pessoa. Para quem nunca foi casado e nunca morou junto. Preste atenção no que está sendo falado, tá bom, pessoal? Opção 1 e opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento sério ou moraram juntos, tá bom? Opção 3 e 4, para quem nunca teve nada totalmente sério com essa pessoa, tá bom? Alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece, ou até mesmo um crush. Bom, quem não conseguiu fazer a sua escolha, deu uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, mãe é Ansan, gente. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? É você que está aqui no canal Enigma do Oriente. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Gratidão, gratidão, gratidão. Você já agradeceu o dia que você teve ou o dia que você vai ter hoje? Mentaliza aí. Mentaliza, agradeça e vamos juntos para a nossa tiragem. Opção 1, mãe é Ansan. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Traz a energia desse ser humano para cá. E a frase do dia é, faça o que você gosta, trabalhe com o que você gosta. E você nunca, nunca vai fazer nada mal feito. Se você faz o que você gosta, você nunca vai trabalhar, você vai se divertir. Fica a dica. Vamos ver aqui, pessoal. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. Bom, opção 1, mãe é Ansan. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Hoje essa pessoa tem o desejo de te procurar. A pessoa quer te procurar. Esse ser humano quer ofertar o amor para você, quer celebrar o amor com você. Seja lá qual é a sua situação com essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Essa pessoa que hoje, ela realmente nutre uma vontade de estar com você ainda. É uma pessoa que ela acredita ainda que vocês viverão momentos de paixão, viverão momentos de desejo. Essa pessoa acredita plenamente nessa opção aí. Nessa história de vocês ainda, né? Independente do que possa ter acontecido, essa pessoa acredita ainda que você ainda tem uma paixão por ela, que você ainda tem um sentimento. E acredita ainda que vocês vão ter uma oportunidade. Para muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, essa pessoa tem a pretensão de se declarar. Ela pretende se comunicar com você, mandar algum tipo de mensagem ou até mesmo pessoalmente e ela tem a pretensão de fazer uma declaração para poder realmente mexer com você. Essa pessoa acredita que se tiver essa oportunidade, ela vai conseguir te seduzir. Ela vai conseguir despertar em você o sentimento que você ainda tem por ela, pelo menos é o que ela acredita. E aqui eu posso falar que o coração dessa pessoa ela acredita muito, muito que vai ter essa vitória por você. Vai ter essa conquista aí, tá? Esse ser humano, ele ou ela sabe ainda que pode comemorar com você o renascimento desse amor. Eu vejo algum tipo de influência que essa pessoa está tendo. Pode ser influência espiritual, pode ser uma amizade em comum que está falando para essa pessoa alguma coisa sobre você. Se for uma influência espiritual, logicamente, é uma intuição que ela está tendo ainda que você gosta dela. Ou seja, independente da situação, no coração dessa pessoa cresce ainda o sentimento por você. É um sentimento que mesmo apesar do tempo não passou, pelo contrário, ele está se multiplicando. e essa pessoa tem pensado bastante, bastante em você. E hoje, à medida que o tempo passa, essa pessoa te vê como uma pessoa especial. Ela te vê como uma pessoa diferente das outras que já passou pelo caminho dela. E isso faz com que essa pessoa perceba também que ainda tem amor por você. E logo, logo, essa pessoa vai se comunicar com você oferecendo para você uma estrutura. demonstrando para você ainda que planeja trazer um reviravolta para essa situação para vocês poderem ter um relacionamento. Essa pessoa tem como objetivo se dedicar a você e demonstrar para você que está diferente, que está mudada, que essa pessoa se corrigiu de alguma coisa que você vinha falando. E ela tem a pretensão, no coração dela, ela tem essa vontade de vir demonstrar isso para ver o que acontece. E essa pessoa hoje, ela pensa realmente entrar firme com esse propósito. Por quê? Ela vem tomando coragem, ela vem tomando vontade, tomando coragem para ter vontade, para demonstrar o que ela sente para você. Essa pessoa aqui vai tomar algum tipo de decisão forte para poder ter uma reaproximação em relação a você. Tá bom? E aqui, o conselho que está saindo para você aqui é se você quer alguma coisa com essa pessoa para você procurar evitar discussões, tá? Que essa pessoa vai te procurar, ela vai, tá? Ela vai te procurar, ela vai te procurar planejando alguma coisa para você e já. Não vai ser uma procura sem propósito. O propósito dessa procura é uma reaproximação. Ah, Igor, mas nós não estamos separados. Sim, não está separado, mas essa pessoa está fria ou frio com você. Ela pretende, sim, ofertar uma estabilidade, demonstrar que está mudando porque descobriu realmente a sua essência, o seu valor. Mas muitos de vocês estão separados, essa pessoa quer voltar por seus caminhos para poder trazer uma estabilidade, para ter uma nova oportunidade no amor com você. Muitas vezes que eu falo isso acontece para muitas pessoas. Claro que não tem como acontecer para todo mundo, mas esse ser humano que você trouxe para a mesa de jogo vai querer uma chance no amor novamente com você. E vejo no coração dela ela querendo essa reconciliação, querendo sim valorizar esse momento que você vai proporcionar para ela para poder tentar trazer estabilidade. Ela acredita muito que se ela chegar até você, ela ou ele, chegar até você e falar o que quer, o que deseja, essa pessoa acredita muito que você vai facilitar as coisas porque ela tem a certeza que você também deseja a mesma coisa que ela. Então a energia para esse final de ano aqui em relação a você, esse ser humano, é que essa pessoa ela acredita muito na possibilidade de vocês terem realmente uma reconciliação. Essa pessoa hoje ela está mudando, tá gente? É uma pessoa que ela vem se corrigindo realmente. Essa pessoa vai falar para você que ela está mudada e não está mentindo. Realmente essa pessoa vem evoluindo de certa forma, tá? Não quer dizer que ela virou um santo ou virou uma santa. Mas realmente essa pessoa aqui está sentindo a sua falta aí e vejo aí vestígios de melhoras, tá bom? Essa foi a tiragem da mãe Ansan para a opção número 1. Bem forte, né? E se você achou que não combinou com a sua realidade, assista a opção número 2 do poderoso, maravilhoso Pai Oxóssi, tá gente? Ou você faça uma consulta somente com a sua energia, que aí é 100% acerto. Aqui são muitas energias, tá? Quando você faz uma consulta ou participa da promoção de 5 perguntas, a energia é única, então realmente a energia é para você, tá bom? Por isso que eu fiz essa promoção. São 5 perguntas pelo preço promocional, a resposta é dada via gravação de vídeo, tá pessoal? É, canal Enigma do Oriente inovando. Daqui a pouco as pessoas copiam também, mas tudo bem. São 5 perguntas que estão respondidas no mesmo dia, das 9 horas, 19 horas, tá bom? Mais detalhe no WhatsApp que está na tela do vídeo. Essa foi a opção número 1 da mãe Ansan. Deixe o seu nome para a corrente de oração. Todas as tiragens, eu pego os nomes das pessoas que botam no comentário e coloco aqui na corrente de oração que nós fazemos diariamente, tá bom? Então seja você mais um ou mais uma, coloque o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, coloque seus pedidos para que a mãe Ansan possa sim concretizá-los, tá bom? E lembrando a vocês da nossa promoção de final de ano, aonde eu vou fazer um trabalho para abertura de caminhos amorosos e abertura de caminhos financeiros. 50 reais cada trabalho, tá bom? canal Enigma do Oriente, um pouco as vagas, o trabalho vai ser feito semana que vem. Vou fazer também aqui agora momentos do coração, gente, para você que está sozinho, para você que está sozinho, assim como eu, vamos fazer o encontro das almas aqui, tá gente? Quem sabe o canal Enigma do Oriente faça você encontrar a pessoinha que vai fazer você um ser humano melhor. Quem gostou da ideia é só falar, tá bom? Vamos para a opção número 2, Pai Oxóssi. Mentaliza a opção número 2 do Pai Oxóssi. Vamos ver como está o coração da pessoa que você gosta em relação a você. Lembrando que é para quem já morou junto ou para quem já teve relacionamento sério. Viva Pai Oxóssi, salve a sua força, meu pai. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. mentaliza, mentaliza a energia desse ser humano. Ó, quero conhecer o Ceará, quem vai me levar para o Ceará? Quero conhecer o Ceará ou 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 quero ir para Santa Catarina, né? Dizem que é lindo Santa Catarina. Vamos lá, 6, 7, 8. Vamos lá, pessoal. Quem escolheu a opção 2 do Pai Oxóssi, como está o coração dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo em relação a você. Bom, essa pessoa aqui do número 2, essa pessoa, ela realmente está pedindo ajuda, espiritualidade ou alguém. Para quê? Para que ela possa demonstrar o que ela sente em relação a você. essa pessoa tem atração física por você ainda, só que ela sabe que não fez uma coisa legal com você e está pedindo ajuda para mudar essa situação para ter uma nova oportunidade com você. Essa pessoa aqui, ela está recorrendo a algum tipo de ajuda espiritual ou alguém que conhece vocês, amigos, tá? Eu vejo aqui essa pessoa querendo mudar esse momento que ela está passando e querendo ter uma nova oportunidade com você. Essa pessoa, ela deseja ter momentos felizes ainda no coração dela, ela entende que ela vai ter alguma vitória relacionada a você porque essa pessoa acredita ainda que vocês possam sim ficar juntos novamente. Existe amor, existe uma energia aqui que essa pessoa tem uma ligação com você muito forte, aqui a conexão de vidas passadas é muito grande, por isso que você não consegue esquecer esse ser humano aí, tá bom? Essa pessoa fica martelando na sua cabeça porque vocês tem sim um resgate a ser feito para a maioria das energias, tá gente? Vejo aqui ainda que essa pessoa nutre uma saudade muito grande de você, tem esse desejo de ser feliz, espera ter algum tipo de notícias suas, por isso que ela conta com a ajuda de outras pessoas aí, tá? Essa pessoa tem muito apego a você, recorda muito dos momentos felizes e tem amor, por isso que essa pessoa quer ter essa reconciliação, essa pessoa está triste no momento, pensando demais em você, vejo essa pessoa se movimentando, colocando os planos em práticas, acreditando que vai resolver essa situação aí. Aí vem algumas pessoas, tipo aquela bruxinha lá do pica-pau, Igor, mas tem muitos anos, meu Deus do céu! Gente, se tem muitos anos, não é pra você, faz uma consulta com a sua energia, fica mais fácil, entendeu? Aqui é uma tiragem pra milhares de pessoas, gente, entendeu? A maior parte das energias é de alguém que está longe da pessoa que ama e sim, essa pessoa vai voltar independente do tempo. Talvez a sua pessoa ainda não voltou ainda porque você não é uma pessoa positiva, isso florecia totalmente. Mas voltando aqui, essa pessoa vai tomar a decisão de te procurar, acreditando na oportunidade de viver esse amor com você. Essa pessoa sente a falta da família, tem gente aqui que até filho tinha, tá? Essa pessoa sente falta do matrimônio da família. Caso você não tenha tido família com essa pessoa, independente disso, essa pessoa tinha o sonho de ter uma família com você. Eu sei que essa pessoa sente a sua falta, tem desejo por você ainda e tem a pretensão ainda de resgatar essa história. e ela está pedindo auxílio a determinadas pessoas aí para ter essa reconciliação com você, tá? Essa pessoa aqui, gente, ainda tem amor por você. Agora mais do que antes porque a ficha caiu e a saudade é grande. Ou seja, essa pessoa também só está dando valor agora porque está sentindo saudade e está sentindo que a fila pode andar se ela não se mexer. Bom, no coração essa pessoa hoje sabe que tem que equilibrar as coisas, fazer uma escolha para poder estar com você. E isso, essa escolha ela vai fazer, tá? Dois de ouros. Dois de ouros fala que essa pessoa vai buscar o equilíbrio, tá, gente? Vai buscar o equilíbrio, vai criar a possibilidade para estar com você novamente. Três de copas fala que logo, 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 logo no coração dessa pessoa ela acredita que vai estar celebrando esse amor com você. Ela sabe que você pode estar sendo influenciada ou vai ser influenciada por uma pessoa que pode ajudar vocês a ficarem juntos novamente. Essa pessoa quer voltar para a sua vida, quer ofertar o amor dela, aqui eu acredito muito que vocês vão ficar juntos ainda. Eu, Igor Silva. E essa pessoa também acredita. Por isso que vem dizendo no coração dela que vem um novo ciclo para vocês estarem juntos. Gente, o amor está presente aqui, tá? e logo, logo você vai ser surpreendida ou surpreendido por esse ser humano aqui. E no coração dessa pessoa está passando isso. Quem está trazendo essa energia maravilhosa é o Pai Oxós. Coloque a sua gratidão, tenha gratidão, acredite no que está sendo falado e eu peço sinceramente que o Pai Oxós ilumine seus caminhos, abençoe a sua vida e a vida de todos seus familiares e que faça que seu propósito vire realidade. O que, Arô? O que, caboclo? Viva Pai Oxós! Gente, olha a minha corujinha que eu ganhei de uma cliente, ó. Linda, né? É, eu amo coruja, por isso que o símbolo do canal é uma coruja. E tem a minha pirâmide também, que é espetacular, olha só. Eu amo a minha pirâmide. É, muito legal, né? A energia de uma pirâmide é fundamental na minha vida. Bom, essa foi a tiragem número dois. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? A resposta é dada do mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Mandamos fotos também, tá bom? Canal Enigma do Oriente, temos a promoção de final de ano. É, trabalho para abertura amorosa e trabalho para abertura financeira. 50 reais o trabalho cada um. É só se chamar. Vagas Limitadas vai ser feito semana que vem. Dia 27 ou dia 28. Então dá tempo de participar ainda. Obrigado aí para as pessoas que falam que minha voz é bonita, gratidão, tá? Mas não é só a voz não, hein? Canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção número 3. A opção da mãe é manjar. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, para você que é um crush ou é uma amizade nova ou uma amizade antiga e você está cheio de maldade com essa pessoa e quer saber o que passa no coração desse ser humano. Rio de Janeiro, Niterói para o mundo. Vamos que vamos, pessoal. ontem teve uma pessoa que me mandou uma mensagem você faz consulta particular eu falei meu Deus, não tem como. Não tem como. Muita gente, gente. Então realmente não tem esse tempo. Só por isso, tá? Bom, vamos ver como anda o coração dessa pessoa aqui em relação a você. Mentaliza aí. Vamos ver, pessoal. Traz a energia dessa pessoa para cá. como anda o coração dessa pessoa em relação a você hoje. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Para você que escolheu a opção 3 da manhã e manjar e nunca teve nada sério com essa pessoa, como anda o coração dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa aqui, o coração dela em relação a você, preste atenção, é um coração que vê você como uma oportunidade nova na vida dela. Essa pessoa está passando por momentos de dúvidas porque ela não queria se envolver com ninguém. Mas aí chegou você, né? Todo maravilhoso, toda maravilhosa, com esse jeitinho encantador e faz o coração dessa pessoa disparar. Então essa pessoa te vê hoje como uma novidade, uma novidade maravilhosa, tá, gente? e essa pessoa ela hoje ela já pensa em você de uma maneira diferente. Essa pessoa sofreu muito e hoje ela está com medo de se arrepender, de não se envolver com você e depois chorar pelo lito derramado. Então essa pessoa não pretende perder essa oportunidade de ter alguma coisa com você. Na carta do julgamento eu posso falar que essa pessoa se sente, ela sente que conhece você de outras vidas, ela sente, ela tem a impressão que já te viu em algum lugar, é uma pessoa que a ligação dela com você é muito forte. Sabe por quê? Porque vocês têm uma sintonia kármica e essa pessoa vem despertando nela um sentimento grande por você. Mas essa pessoa é uma pessoa cautelosa, então ela vai agir com cautela, mas ela quer sim agir com objetividade para ter um relacionamento com você. Mas ela vai sempre agir devagar. Ela, gente, não é o sexo da pessoa, não. Ela é a pessoa. Pode ser homem ou pode ser mulher, tá? Ela vai agir com cautela, mas não quer dizer que essa pessoa não goste de você. Eu vejo na carta sete de pausa essa pessoa tomando coragem para poder realmente tomar algum tipo de decisão. Ela vai se envolvendo, tá, gente? Ela vai se envolvendo, ela quer te conhecer melhor e vejo ela planejando alguma coisa que vai te surpreender. vem uma estabilidade entre vocês, vem sim um envolvimento, mas é aos poucos, mas logo, logo vocês vão ter bons momentos maravilhosos aí. Essa pessoa te vê como uma pessoa para ter uma família e essa pessoa aos poucos ela vai se permitir nesse envolvimento com você aí. Então a melhor maneira para você ter essa pessoa é você ir agindo assim naturalmente. Quando você for perceber, vocês já vão estar realmente em um relacionamento. É o que as cartas dizem. e no coração essa pessoa também já sente isso. Eu vejo essa pessoa planejando te surpreender de alguma maneira, tá, no coração dela ela quer fazer isso. Eu vejo você tendo uma vitória parcial em relação a essa pessoa. No coração dela só dá você. No coração dela ela vai disputar você, ela vai brigar por você. Por mais que ela não demonstre o que ela sente, ela vai sim, tá, brigar por você. Ela vai se envolver, ela sabe disso. Dois de paus fala pra gente o quê? Que essa pessoa tem uma paixão por você. Mas também tem dúvida, também tem medo. Porém, como eu falei, logo, logo, tá, vai ter um relacionamento sério. Mesmo ela tendo medo de se envolver sério com você, é mais forte que ela. Dois de ouros fala que essa pessoa vai criar possibilidades pra fazer as coisas diferentes e vai vir um equilíbrio em relação a vocês. Que lindo! É o recado que a mãe e a mãe já trouxe como está o coração desse crush, dessa amizade, dessa pessoa aí que você conhece. Lembrando, não combinou pra sua realidade, assista ao Montinho do Pai Algum. Ou participe da nossa promoção de cinco perguntas. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo. é, mandamos fotos também. Canal Enigma do Oriente. Participe da nossa promoção de trabalhos de final do ano, tá, pessoal? É o trabalho de abertura de caminhos na área amorosa, abertura de caminhos na área financeira. Cinquenta reais, tá bom? Cinquenta reais. Cinquenta reais pra você começar 2022 com a sua energia, ó, lá no alto. A doiar, minha mãe, mas já gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. A nossa opção agora é a opção número quatro do nosso querido e poderoso Pai Ogum. Lembrando a vocês, aceito o convite pra ir pro Ceará, pra ir pra Santa Catarina. Brincadeiras à parte, gente, vamos lá? Falando sério agora, opção quatro, Pai Ogum. Vamos ver que é a opção quatro do Pai Ogum. Como está o coração dessa pessoa que você está conhecendo, o coração dessa pessoa que você já conhece e você quer saber se a pessoa está gostando de você. Pode ser também aquela pessoa que você deu uma ficadinha e quer saber se essa pessoa vai querer um envolvimento maior, né? Vamos ver? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, pessoal. Ogunhe, meu pai, como está o coração desse ser amado? Mentaliza aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos lá? Bom, pra você escolher a opção quatro do nosso querido Pai Ogum, como está o coração dessa pessoa? Bom, essa pessoa aqui saiu a carta a cavaleiro de espadas. Fala o quê? Bom, essa pessoa é uma pessoa que quer se comunicar com você, tá? Essa pessoa te vigia, tem ciúmes de você e essa pessoa vai te procurar, vai te mandar algum tipo de mensagem. Esse ser humano é uma pessoa que está passando por um momento muito confuso, né? E ela necessita de uma mudança. E ela vê em você a possibilidade de uma mudança boa. Eu vejo essa pessoa buscando equilíbrio na vida dela e ela acredita que com você ela vai ter sorte e ter uma nova oportunidade de realizar um desejo. Qual o desejo que essa pessoa tem? De ter um relacionamento sério, de ter momentos positivos. Então, essa pessoa vai criar a possibilidade de ter algo com você. Isso é fato. Essa pessoa tem sentimentos por você e já tem sentimentos fortes, tá, gente? E vejo ela agindo com objetividade para poder alcançar esse objetivo de ter você na vida dela. Rei de paus fala de um desejo muito forte, fala que essa pessoa está tomando coragem para tomar iniciativa. Tem desejos sexuais aqui fortíssimos, tá, gente? É uma pessoa que se você já fizer alguma coisa, essa pessoa combina muito bem com você na cama. Para quem nunca fez nada, essa pessoa tem uma curiosidade tremenda e um desejo muito forte de ter você na vida dela, tá? Essa pessoa aqui, ela é encantada ou encantado por você. Essa pessoa pensa demais em você e por isso ela busca muita sabedoria, por isso ela não fala também. Ela age sempre com cautela, parece que ela não quer nada. Por quê? Para não te assustar. Mas essa pessoa tem um desejo forte, sim, de ter alguma coisa a mais com você e veja ela lutando por isso. Ela vai agir para ter esse relacionamento, tá? Aqui eu falo para você, essa pessoa aqui, ela está determinada a ter alguma coisa com você. Para algumas pessoas, essa pessoa aqui pode ser alguém do seu trabalho, tá? Para algumas pessoas você trabalha com essa pessoa. Para outras pessoas é uma amizade mesmo do dia a dia. Vocês malham em algum lugar ou vocês têm alguma coisa a ver com o trabalho para algumas pessoas. Para outras pessoas vocês fazem academia juntos ou vocês têm alguma coisa em comum, tá? Mas realmente aqui essa pessoa te deseja, tá? Te deseja bastante. E está propício vocês ficarem juntos, sim. No coração dela, ela sabe disso. Oito de copas, fala o que para a gente? Fala que essa pessoa aqui, gente, vai seguir adiante, vai deixar o passado para trás e você é a renovação que ela queria. Vem uma estabilidade para vocês, vem um momento forte para vocês terem ou se aprofundarem no relacionamento com essa pessoa aqui. Sem cobrança, sem exagero, sem pressa, essa pessoa vai ser sua se assim você quiser. No coração dela, essa pessoa já está envolvida ou envolvido com você. E logo, logo, você vai voltar aqui no canal e vai falar, Igor, bem que você falou, hein? É, gente. Canal Enigma do Oriente, viemos para fazer a diferença. E, ó, em 2022, os vídeos vão ser gravados com a minha imagem. É, eu vou aparecer, decidi aparecer, sabe? Decidi aparecer. Vai começar as lives também, logo no início de 2022, tem live. Tudo porque vocês proporcionaram para a gente essa imensidão de carinhos, tá bom? E em forma de gratidão vai começar as nossas lives aí. Desde já, eu agradeço a todos vocês, desejo um Feliz Natal para você e sua família, desejo um Ano Novo maravilhoso e falo para vocês, gente, seja positivo, independente da sua situação, seja positivo. se a situação não mudar, eu mudo de nome. Acredite em Deus, acredite nos guias, acredite em Jesus, não importa a sua religião. Contanto que você pratique a gratidão, eu garanto para você que você vai realmente conseguir seus objetivos. Um beijo a todo mundo de todas as religiões, até mesmo os evangélicos, os católicos, os urbanistas, todas as religiões, o pessoal do Candomblé, gente, religião, não importa qual é a sua, o importante é que você acredite em Deus e que você seja um ser humano melhor. Faça a diferença e você vai ver. Um beijo para o Carlinhos Maia, meu amigo, um abraço, para o Carlinhos Vidente, um beijo para Bruna, Dom Cigano e família, um beijo para todo mundo, William Girassol, pai Francisco Borde, um beijo para o Iago Duran, para todas as pessoas que fazem do YouTube realmente o nosso cantinho. Ilumina a Bruxa, um beijo para o canal da Bruxa. Gente, tem muita gente fazendo bem. Então agradeça, faça você também a sua parte. Beijo, fui! Tchau, tchau.